They say that kiddies got soul E eu sou o da rua, salve Esse som é tão foda que eu tive que fazer o remix Inclusive, o que? Eu vou com onde você vive Eu te vi lá e não te vi lá Sequoia, haha, sequoia Eles falam que o moleque tem alma Tipo fogo, aquece, transforma o rap em sauna E o moleque tem calma na selva de pedras Merece uma salva de palmas Eu tô em todo lugar que você vai, comédia E se eu quiser você cai Mas eu tô tranquilo agora que eu vou ser pai Sou guerreiro do lado da luz da força, sou Jedi Viajo tanto que eu vou entrar pra NASA É quente, claro, elevado a praça Mas eu não vou te levar pra casa Molecada reclama se a sua quarta atrasa Então demora um pouco, mas eu chego na hora Não se faz de louco, eu sei quem colabora Tá falando muito, você chegou agora Tá me procurando, eu tô lá fora Fumando um beck a pé Fumou na rua, foda-se os gambé Solto fumaça, tipo um narguilé Faço o que eu quero, fala qual que é Música Oh no, you only see what I let you see Nothing less, nothing more